Boa noite. Boa noite. Protesto contra o aumento das tarifas no transporte e fecha o terminal do centro da cidade. Motoristas de vans escolares também protestam. Brasil perde um milhão e meio de vagas com carteira assinada em 2015, o pior resultado desde o 92. E dólar termina o dia cotado a 4 reais e 16 centavos. Delator da Lava Jato detalha pagamento de profina para Dirceu, Vacari e Duque. Motoristas e ajudantes do transporte escolar gratuito remunerados pela Prefeitura de São Paulo pararam no centro da cidade durante a manhã em um protesto contra a mudança no pagamento. O prefeito Fernando Haddad rebateu o protesto dizendo que é preciso fazer uma licitação porque a Prefeitura não pode mais continuar com contratos de emergência. E quem oferecer o melhor serviço é que vai vencer a concorrência. Cerca de 500 veículos se reuniram às 6 da manhã na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Motoristas de vans escolares credenciados em escolas públicas e particulares da cidade de São Paulo protestaram contra as novas propostas do programa de transporte escolar gratuito, vai e volta, oferecido há 13 anos pela Prefeitura da capital. Desde 2007, o programa funciona como plano emergencial. O que nós queremos aqui hoje com isso é que anule esse credenciamento, que seja revisto e que a Prefeitura faça uma nova proposta em conjunto com a categoria população. Até o ano passado, os condutores recebiam da Prefeitura valores referentes ao aluguel do veículo, à quilometragem rodada e também por cada criança atendida matriculada na rede municipal de ensino. Um total médio de 6 mil reais por veículo comum. Para veículos adaptados para cadeirantes, o repasse girava entre 7 ou 8 mil reais por mês. Agora, a Prefeitura cortou a verba e pretende arcar apenas com 155 reais por criança e 775 aportadores de necessidades especiais. A gente está prevendo uma queda em torno de 50% em relação ao ano passado. Isso se fosse um comparativo com a demanda que eu tinha no ano passado. Em Carreata, os motoristas seguiram para a Prefeitura. Aqui na Rua da Consolação, os manifestantes fecharam as três faixas sentido centro. No entanto, o corredor de ônibus ficou liberado para o transporte coletivo. Com o trânsito, não foi difícil flagrar os apressados circulando irregularmente pela faixa exclusiva. Tentou fugir, não deu certo? Não deu certo. Está atrasada? Está indo para o trabalho? Estou indo para a faculdade. Estou atrasada, mas fazer o quê? Tem que ter paciência, né? E haja paciência mesmo, porque apesar de os manifestantes avisarem a Polícia Militar e a CET com antecedência sobre o trajeto do ato, o trânsito no centro da capital deu um nó em pleno horário de pico da manhã. Quando a carreata chegou à Prefeitura, cinco representantes da categoria foram recebidos pelo governo municipal. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que para o transportador escolar se credenciar, ele deverá entregar os documentos da Prefeitura, aguardar o deferimento e depois se inscrever em uma escola. Até o momento, 1.894 profissionais já estão credenciados e outros 766 agendados para entregar a documentação. A Prefeitura pagará por assento e não por criança. No caso de uma criança obesa que ocupa dois lugares, o valor será duplicado. O Movimento Passe Livre realiza o quinto ato contra o aumento da tarifa do transporte público. O repórter Luciano Penteado está na Praça da República e tem mais informações. Luciano. Juliano, a situação já é um pouco mais tranquila aqui na Praça da República, no centro de São Paulo, mas o problema agora é que a Estação República do metrô está fechada. Vários passageiros estão do lado de fora tentando embarcar. Segundo a guarda do metrô, a estação teve que ser fechada porque ela tentou ser invadida. Agora tem muita gente tentando voltar para casa e eles dizem que não tem outra maneira de retornar depois de um dia de trabalho. Bem, mas agora há pouco, agora à noite, houve confronto, houve confusão entre integrantes do Movimento Passe Livre e a polícia militar. A tropa de choque impediu a passagem dos manifestantes e aí a tropa de choque teve que intervir com bombas de efeito moral e também bombas de gás lacrimogênio. Três pessoas teriam ficado feridas durante esta confusão. Houve correria, a imprensa teve que sair correndo no meio da confusão. Os próprios manifestantes se dispersaram após a polícia ter atirado essas bombas. Bem, o protesto de hoje, o quinto do Movimento Passe Livre contra a redução nas tarifas do transporte público aqui em São Paulo, começou no terminal Parque Dom Pedro II, no centro de São Paulo. A concentração foi às cinco horas da tarde, mas houve uma grande confusão em torno do trajeto que seria feito desta manifestação. O repórter Vitor Bonini acompanhou. Veja na reportagem. A concentração do ato contra o aumento da tarifa aconteceu na região central de São Paulo, em frente ao terminal Parque Dom Pedro II, que foi fechado pela polícia militar. 4, 4 e meia, a polícia já fechou o terminal e está impedindo a volta do trabalhador, recebendo o trabalhador desse jeito. Com arma, escudo, bomba. Assim, o caminho de volta para casa foi complicado para muita gente. O Roque, que mora em Cidade Tiradentes, teve uma surpresa. Vai atrapalhar, porque uma hora dessa já tinha que ter pegado um ombro, né? O Lu procurou outra condição. Já era para estar no caminho? Já era para estar no caminho. Desde o início, o choque da polícia militar já acompanhava os manifestantes de longe. As ruas no entorno foram fechadas. Pouco antes disso, o Movimento Passe Livre havia divulgado o trajeto que o grupo percorreria. A ideia inicial era levar a manifestação até o viaduto do Chá, depois passar pela rua Conselheiro Crispiniano, andar até a Câmara Municipal de São Paulo e entrar na Avenida 23 de Maio, por onde os manifestantes seguiriam até chegar à Assembleia Legislativa, na Avenida Pedro Álvares Cabral. Por volta das 4 horas da tarde, a Secretaria de Segurança Pública informou por meio de nota que o trajeto não poderia ser esse, porque outra manifestação, a dos condutores de vans escolares, já ocupava o viaduto do Chá e a Avenida 23 de Maio. A gente não está pedindo, a gente está divulgando o trajeto que o ato vai fazer e que o ato tem disposição de fazer. Eu acho que a polícia não pode decidir o trajeto pelos manifestantes. Mas que fique claro, então, que se não for seguir o trajeto determinado da Secretaria de Segurança Pública, não será permitido seguir outro trajeto diferente. Mesmo assim, o grupo fez uma assembleia para decidir qual dos dois trajetos seguiria. E ao final da assembleia, os manifestantes decidiram seguir o trajeto que eles haviam inicialmente estipulado. Perto das 8 horas da noite, eles saíram em passeata. Mascarados colocaram fogo na bandeira do Brasil. É a quinta vez que o movimento Passe Livre convoca protesto contra o aumento da tarifa de transporte público. A passagem, que custava R$ 3,50, subiu para R$ 3,80 no dia 9 de janeiro. Em depoimento, a Justiça Federal, o delator da Lava Jato, detalha propina para o ex-ministro José Dirceu, para João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, e para Renato Duque, ex-diretor de serviços da Petrobras, ligado ao PT. Milton Pascovich prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro. Segundo o Ministério Público Federal, ele era o operador de José Dirceu no esquema de corrupção. Pascovich disse que o ex-ministro pressionou para receber propina da Engevix. O meu envolvimento, como já disse, em função de pagamentos que existiam dos contratos da Engevix, a pressão dele em alguns meses, a pressão feita pelo ministro Eduardo em alguns meses, era muito forte. Ou seja, eu não tenho outro caminho a não ser vocês me pagarem, me repassarem recursos. Pascovich disse que em 2009, João Vacari Neto passou a receber a propina para o PT no lugar de José Dirceu, e que em contrato para a exploração do pré-sal, a propina acertada foi de 14 milhões de reais. Segundo ele, 4 milhões de reais foram para a campanha eleitoral de 2010. O senhor mencionou que 4 milhões foram em doações eleitorais registradas? É, doações registradas. E foi para o partido? Não, foi para o partido. Os 10 milhões de reais restantes, segundo Pascovich, foram entregues diretamente para a Vacari, em vários repasses nos anos de 2010 e 2011. Ele detalhou os pagamentos. Fazer como através de uma linha que eu tenho, com rodinha. Cabia? Cabia, 15 mil reais cabiam. E entregava a ele a onde? Dentro do diretor nacional do PT, na sala dele. Pascovich também relatou pagamentos ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, disse que pagou 380 mil dólares por obras de arte, que repassou dinheiro para uma empresa de Duque e pagou reformas de um apartamento dele em São Paulo. A defesa de José Dirceu afirma que o depoimento foi confuso e que as declarações precisam ser provadas para que se faça qualquer acusação. O PT diz que todas as doações recebidas foram legais e declaradas à justiça eleitoral. A defesa de Vacari Neto afirma que ele não recebeu propina. Renato Duque não comentou. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Como diria Jacko Estripador, o grande delinquente londrino, colega dessa turma aí da Lava Jato. Vamos por partes. Em primeiro lugar, o Zé Dirceu. O depoimento de Milton Pascovich é bastante esclarecedor sobre o fato de que o herói do povo brasileiro se propiciou uma grande remuneração para exercer esse heroísmo. O Pascovich conta, por exemplo, que o Zé Dirceu fazia despesas absurdas e exigia que o dinheiro aparecesse. Em segundo lugar, o substituto dele, o João Vacari Neto, é um personagem... Eu, por exemplo, recebo há 10 anos denúncias dos pobres mutuários da Bancop, uma cooperativa de bancários, que o acusa de ter pegado o dinheiro que eles pagaram com economias muito suadas para roubar para o PT, para construir um apartamento de quatro andares para a alma viva mais honesta do Brasil, o ex-presidente Lula da Silva. João Vacari Neto cria um problema para esse mantra que o PT usa para responder a esse tipo de notícia. Tudo está dentro da lei e foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu fico aqui imaginando como é que pode colocar dentro da lei um dinheiro que chegou, segundo o delator, vivinho, dentro de uma mala com rodinha, na qual cabia 500 mil em cada transporte, e que foi entregue pessoalmente a ele, segundo Milton Pascovich, na sede do Diretório Nacional do PT. Temos em terceiro lugar Renato Duque. Renato Duque até agora não confessou nada. O Renato Duque, eu me lembro muito bem de ter lido uma entrevista de Ildo Sauer, que foi diretor de energia da Petrobras, que era o grande assessor do Lula em matéria de energia, dizendo que a Petrobras tinha muitos ladrões, mas tinha dois representantes do acionista, do cidadão brasileiro. Um era ele mesmo, o Ildo Sauer, que anda caladinho. Ele era uma espécie de arroz de festa, para comentar, na Petrobras, mas sumiu. E o outro era o Renato Duque, que como o Milton Pascovich contou, resolveu aplicar em obras de arte, o que demonstra bom gosto e também um bom faro para o negócio. É claro que isso tudo que você viu aí o Milton contar tem que ser provado, com fatos. Eu só lembro é que se ele não provar, ele vai ser prejudicado, vai ter pena dura, etc. Eu não consigo atinar que tipo de vantagem ele acha de mentir numa ocasião como essa. A única coisa que eu consigo atinar é que, por mais movimentos que os blogueiros façam com Lula, com Dilma, etc., tudo indica que a personagem, a personalidade deste ano é o juiz Sérgio Moro. Mais do que em 2015. Pois é, eu volto direto ao assunto, na terça-feira, em pé. O mercado de trabalho brasileiro fechou mais de um milhão e meio de vagas de trabalho com carteira assinada no ano passado. É o pior resultado desde 1992. Só em dezembro foram fechadas 596 mil vagas. Segundo os dados do Caged, do Ministério do Trabalho, é a primeira vez em que as demissões superam as contratações no Brasil desde 1999. E o dólar comercial teve a terceira alta seguida e fechou o dia com valorização de 1,47%, atingindo o valor de R$ 4,16 na venda. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo tenta minimizar os novos dados do mercado de trabalho. A perda de mais de um milhão e meio de empregos formais em 2015. Assim como tenta minimizar a gravidade da crise que o país enfrenta. Difícil uma recuperação do mercado de trabalho com a recessão prevista este ano em 3, 3,5%. O mercado de trabalho é o último a reagir depois que toda a economia engata um movimento melhor. No ano passado, a indústria e a construção foram os setores que mais demitiram. Agora vem um ajuste mais forte no comércio e em serviços. Aliás, as contratações temporárias de final de ano do comércio não conseguiram evitar que fosse o pior dezembro para o Caged desde 2008, ano em que a crise internacional bateu com mais intensidade por aqui. E aí, lá em Davos, no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, diz que o Brasil passa por uma fase de transição, se adequando às novas condições do mercado global, com a queda dos preços de commodities e produtos básicos, como alimentos, minério ou petróleo. Mas segue consolidando os ganhos sociais. Olha só. E mais, já poderá ter alguma recuperação no final do ano. Como acreditar nisso com a falta de um programa melhor estruturado para recolocar a economia nos eixos e com essas decisões que o governo veio tomando com uma postura muito mais política e ideológica do que técnica? A atuação estabanada do Banco Central em relação aos juros básicos foi um exemplo claro disso. Induziu o mercado a acreditar que ele levaria os juros para fazer com que a inflação caminhasse para o centro da meta até o final de 2017. Essa estratégia pode até ser criticada. Juros mais altos poderiam reforçar a recessão, a queda do consumo ou desemprego. Agora, não dá para aceitar a mudança de postura do BC a partir da piora das projeções do FMI para a economia brasileira. Projeções piores não são novidade. Isso nunca foi comentado pelo BC e principalmente na véspera de uma decisão sobre os juros. O que fica é a perda de credibilidade da instituição pela suspeita de ter agido sob pressão, como já aconteceu no passado. A crise do país é séria demais para ser administrada com ideologia, amadorismo, medidas pontuais, sem clareza de posições e posições corretas. Tudo isso só derruba mais a confiança, que entre outros efeitos negativos, aumenta a inflação, faz o dólar disparar como aconteceu hoje e pode intensificar o desemprego. Eu volto na segunda. Até lá. Relatório da Polícia Federal aponta que a empreiteira OAS tentou influenciar o Tribunal de Contas da União. A base do relatório foram mensagens encontradas no celular do ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, já condenado na Lava Jato. As mensagens indicam que Pinheiro fez grande ofensiva ao advogado Tiago Cedras, filho do presidente do TCU, Haroldo Cedras. Em um dos textos, o empreiteiro tenta influenciar a posição do ministro em um julgamento no TCU sobre as concessões dos aeroportos do Galeão, no Rio e de Confins, em Minas. Segundo o relatório da Polícia Federal, reuniões chegaram a ser feitas com o filho do presidente do TCU. Não é a primeira vez que o nome de Tiago Cedras aparece nas investigações da Lava Jato. O empreiteiro, dono da UTC, Ricardo Pessoa, disse que pagava R$ 50 mil para ele em troca de informações do TCU e que pagou a ele R$ 1 milhão para influenciar em favor da UTC em processos sobre a usina nuclear Angra 3. Tiago Cedras disse nunca ter advogado para a OAS individualmente e que todos os processos em que atuou no TCU são de conhecimento público. Haroldo Cedras, presidente do TCU e pai de Tiago, afirmou que não relatou processos sobre o assunto citado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No Brasil, costuma-se dizer que lei é como vacina. Umas pegam, outras não. A lei anticorrupção, sancionada por Dilma Rousseff em 2013, pegou. É essa lei que oferece as ferramentas para o êxito da Operação Lava Jato. Ferramentas como a delação premiada, por exemplo. A lei funcionou tão bem que Dilma Rousseff resolveu editar uma medida provisória para modificá-la. A ideia central dessa medida provisória, enviada ao Congresso às vésperas do Natal, é criar condições para que empresas confessadamente corruptas voltem a fechar contratos com o governo. Alega-se que, em casos como o da Petrobras, quem deve ser punido é o diretor corrupto, não as empresas, como se as empresas fossem todas limpinhas. No Congresso, em pleno recesso parlamentar, essa medida provisória de Dilma começou a ser lapidada. Presidente de uma comissão que discute um projeto sobre o mesmo assunto, o deputado Vicente Cândido, do PT, partido de Dilma, propõe que sejam anistiados os diretores corruptos de empresas que confessarem os seus crimes e pagarem multas ao governo. Nessa versão, a festa é completa. Pagando algum dinheiro, ninguém é punido. As empresas voltam a celebrar contratos com o governo e seus diretores corruptos têm os crimes perdoados. O deputado discute essa ideia a sério com o Palácio do Planalto. Se essas coisas todas vingarem, empreiteiro corrupto no Brasil vai ficar numa posição muito parecida com a de um órfão de anedota, o sujeito que mata o pai e a mãe e, na hora do julgamento, pede misericórdia ao juiz para um pobre órfão. Boa noite. A seguir, Bélgica prende suspeitos em investigação de ataques em Paris. E a economia chinesa e o futuro da Europa foram os temas do segundo dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Está vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã. Eu também tomo calcitrã há muito tempo. Calcitrã combate a osteoporose. E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um calcio qualquer. Tome calcitrã. Com calcitrã você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos calcitrã. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Hoje tem o quadro 20 minutos para a gente debater sobre o cenário político brasileiro. Ai, meu Deus. Tem as dicas de cinema com Christian Peterman. E o musical com a pianista e cantora Cida Moreira. Ai, que coisa boa. Só falta você. Então vem que eu estou esperando. Tudo Seu. Hoje, 10h30 da noite. A economia chinesa e o futuro da Europa foram os temas do segundo dia do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O assessor do governo da China, Feng Xingai, declarou que seu país pretende descolar o yuan do dólar. A diretora gerente do FMI, Christine Lagarde, disse que a reforma estrutural da China vai ser uma tarefa enorme e pediu que o governo melhore a comunicação com o mercado financeiro. No painel O Futuro da Europa, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, pediu que o continente invista e faça reformas para lidar com as crises da economia e dos refugiados. O primeiro-ministro francês, Manuel Valls, declarou que a crise dos refugiados, a ameaça dos atentados e a possível saída do Reino Unido do bloco ameaçam a União Europeia. Em reunião paralela, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, e o presidente argentino, Maurício Macri, trataram de reforma econômica, comércio e investimento e a disputa sobre as ilhas que os argentinos chamam de Malvinas e os britânicos de Falkland. Em 1982, tropas argentinas invadiram as Malvinas e iniciaram uma guerra que durou 74 dias. Os dois líderes disseram que existe a possibilidade de se abrir um novo caminho nas relações. Dois suspeitos, um belga e um marroquino, foram detidos em Bruxelas em operações realizadas dentro da investigação dos atentados de Paris de 13 de novembro. A procuradoria belga informou que não foram encontrados explosivos nem armas durante as buscas. Desde os atentados, dez pessoas foram indiciadas na Bélgica, nove continuam presas e quatro têm ordem de prisão. E agora a previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco avança sobre São Paulo, deixando o céu mais aberto. E com menos nuvens no céu, o sol brilha com mais força e as temperaturas voltam a subir no período da tarde. Mas ainda há previsão de chuva fraca à tarde e à noite, nas regiões de Ribeirão Preto e Franca, onde as máximas ficam em 31 e 27 graus amanhã. Chuva também no Vale do Paraíba, já nas demais áreas da faixa leste, céu com muitas nuvens, mas sem chuva. Máxima de 29 graus em Campinas. E até sábado, a nebulosidade diminui na capital paulista e o sol brilha mais forte. As máximas ficam em 26 graus amanhã e 27 no sábado. Mas no domingo, apesar da temperatura subir, podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. E a máxima fica em 29 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Você fica agora com o Rony e Vão no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Confira as belezas naturais da Chapada Diamantina com o Hoje Tem. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.